Shelly News, tudo limpo Nem tudo o que fizemos é sério Mas o coração é verdadeiro Afro-Vila-Woo Cada mix de Jeff Isso é flexividade na técnica Só pra fazer cuia Mas eu sei qual é toque que ninguém dança Um toque que ninguém tira É só um toque que ninguém dança Um toque que ninguém paga Rabo de cavalo bom 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 A do sombite Vai, sanga só na batida É o cruzo Quando tu anima você dança Quando tu anima você dança Vai, quando tu anima você dança Mete mais, tira mais Mete, mete mais, tira mais Mete, mete mais, tira mais Mete, agora meti mone Agora tira mone Agora meti mone Agora tira mone Mas eu sei qual é toque que ninguém dança Um toque que ninguém tira É só um toque que ninguém dança Um toque que ninguém paga Rabo de cavalo bom Rabo de cavalo bom Rabo de cavalo bom Rabo de cavalo bom E si no bom Rabo de cavalo bom Rabo de cavalo bom Rabo de cavalo bom Adi, digi, 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 bo, 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 bo Adi o sombite Sangra Deixa na sala e me pega mais Come on, come on, giro! Rapudei carbalumô Haydi didi 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 Shelly News Tudo limpo